Estamos em Raposa, litoral maranhense, região metropolitana de São Luís. Então é isso, lá na frente o mar aberto, aqui no canal, ali do outro lado umas tunas, onde eu vou daqui a pouco, pra tomar banho. Então é isso pessoal, Raposa, município aqui de São Luís, é o município do Maranhão, né? São Luís é a capital. Então a gente vê em pés, barcos e a travessa pra lá. É isso que eu vou fazer daqui a pouco, vamos ter novas filmagens. Fico por aqui, então agora que a gente veio ali, vai iniciar o trajeto, R$2,00 pra pessoa ir, R$2,00 pra voltar. Então é isso, fico por aqui, até a próxima.